E agora a gente fala do PIX, você se lembra que recentemente o Banco Central mudou as regras inclusive do PIX, né? Você à noite não pode passar mais do que mil reais de valor ou pagar alguma conta com o PIX. Por quê? Porque os bandidos estavam sequestrando as pessoas, obrigando elas a ir lá no celular e passar PIX para contas de laranja. Lá em Rio Verde aconteceu algo semelhante e quem vai trazer os detalhes dessa história para nós é a Rosane. Mais uma vítima, né Rosane? Exatamente, que procurou a polícia e disse o seguinte, viu? Pensou que estava indo para um encontro amoroso, mas na realidade ela tinha sido atraída para uma armadilha, viu? Segundo essa vítima, ela foi mantida em cárcere privado sob ameaça de uma arma de fogo. Teve que fazer sim transferências via PIX, também dinheiro do cartão de crédito, viu? A polícia foi informada, foi atrás então desses criminosos aí, segundo a polícia civil se deparou com eles em um veículo. A polícia informou ainda de uma troca de tiros e que um deles foi atingido, levado para o hospital, mas acabou morrendo, viu? E os outros dois foram presos. Vamos acompanhar aí mais informações com o delegado lá de Rio Verde. Os policiais foram no local onde os fatos estariam ocorrendo, né? Quando eles estavam conversando com o vizinho, os vizinhos confirmaram que realmente ali tinha uma situação suspeita naquela casa. Eles viram o carro chegando e quando o carro chegou, eles verificaram que era o veículo, né? Que os próprios vizinhos falavam o tipo de veículo que era usado por eles e eles constataram que eram as pessoas que moravam naquela casa. Quando tentaram abordar, naquela situação de abordagem do policial, o carro saiu disparado, plantando pneu e o policial estava próximo ao carro e ocorreu o risco de ser atropelado. O policial estava fazendo a segurança de setor de esparro. Segundo ele, ele teria visto um objeto na mão também de um dos passageiros, né? Foram mais de um disparo, foi mais de um disparo, então a gente não descarta também a possibilidade de ter havido um disparo por parte deles e isso está sendo tudo averiguado. As situações estão praticamente apuradas. O primeiro homicídio, o autor está identificado. No segundo homicídio, o autor está identificado e preso, né? Contra homicídio transexual. São situações que não têm relação uma com a outra. E agora foi situações nas quais nós tínhamos aqui transexuais e também pessoas do sexo masculino praticando roubo. Na cidade está comprovado, a gente tem várias vítimas. As vítimas reconheceram os autores, né? Dois estão presos e um, o outro faleceu. A vítima é que alegra que foi sequestrada, que estava na rua e os travestis apegaram, levaram para essa casa. E a partir do momento que a pessoa estava na casa, eles, através disso aí, começavam a fazer explosão. Com muita violência. As vítimas queixam, assim, de muita violência e alegam que foram torturadas mesmo de maneira violenta. Nós temos indícios, inclusive, de que eles faziam isso em outras cidades e até em outros estados da federação também. Aí a polícia agiu rápido, né? E esse caso aí serve de alerta, não é mesmo? Volto com vocês aí. Ok, Rosane, muito obrigado. Realmente é um alerta porque, como eu disse, não é só aqui em Goiás, é no Brasil inteiro. Antes, os bandidos estavam aí assaltando, roubando os motoristas de aplicativo. Depois do surgimento do Pix, eles migraram para essa modalidade e é preciso ter cuidado. Obrigado.